Influência da cultura pop Muitas falas e cenas de as visões da Raven se tornaram memes populares nas redes sociais, perpetuando a relevância da série na cultura pop e temas de amizade. A série foi elogiada por seu retrato positivo de amizades duradouras, especialmente entre Raven, Chelsea e Edie filmagem de público ao vivo. Assim como outras comédias de situação, as visões da Raven foi filmada na frente de um público ao vivo, o que contribuiu para a energia das performances reação ao spin-off. Quando Raven's Home foi lançado, os fãs de longa data ficaram emocionados ao ver a continuação das histórias dos personagens, que eles amavam Raven e Simoné como modelo de comportamento. Raven se tornou um modelo positivo para muitos jovens, não apenas por seu papel na série, mas também por sua postura na vida real episódios mais assistidos. Alguns episódios da quarta temporada se destacaram por terem audiências recordes para o Disney e Chanel na época episódios Lost, ou não transmitidos. Há rumores de que alguns episódios planejados para a quarta temporada nunca foram ao ar devido a mudanças na direção da série Relevância Educacional. Professores e pais elogiavam a série por sua capacidade de ensinar lições importantes de maneira acessível para as crianças à aparição em outros souls. Os personagens de As Visões da Raven fizeram participações em outras séries da Disney, como Zack e Cody. Gêmeos em ação premiações. A série ganhou vários prêmios, incluindo o NAACP e Maja Ward, reconhecendo sua contribuição para a representação negra na televisão relação com o público. Raven e Simoné frequentemente interagiam com os fãs durante e após as gravações, o que ajudou a fortalecer o relacionamento entre o elenco e o público. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.